Todo dia acordo cedo Moro longe do emprego Quando volto do serviço Quero meu sofá Tá sempre cheio a condução Eu passo o pano e encerro o chão A outra vez defeito até o dinamar Queria me mandar aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Só vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra coarar Minha colega quis botar pique no cabelo dela E achou o extra que era da parcela As filhas da patroa não sentem cojada Só sabem explorar não vale nada Queria ter uma dama aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Só vendo a dentora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar Levo vira de freguete Eu peco as sete Fim de semana E salto alto E ver no que vai dar Um dia compra Apartamento V波 social Light Toda boa Vou comer Eu fico antes de viajar Levo vira de freguete Eu peco as sete Vem de semana E salto alto E vejo O que vai dar Um dia compra Apartamento V波 social Light Toda boa Vou comer Eu fico antes de viajar Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero o meu sofá Tá sempre cheio a condução, eu passo o pano e cerro o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver, madame, aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Queria ver, madame, aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Levo vida de um preguete, eu pego o set Um dia de semana, salto alto, vero o que vai dar Um dia compra apartamento, vira um socialite Toda boa, vou com meu ficante viajar Levo vida de um preguete, eu pego o set Fim de semana, salto alto, vero o que vai dar Um dia compra apartamento, vira um socialite Toda boa, vou com meu ficante viajar Badababawéah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.